Com uma reportagem especial sobre Lamartine Baba, o rei das marchinhas de carnaval e autor dos hinos dos clubes cariocas. Não só dos pequenos que nós mostramos ontem não, e dos grandes também. Hoje interpretados por astros da nossa música brasileira. É meu maior prazer, ver o brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. O que é cantar o Edi Flamengo? Rapaz, arrepia tudo, né? Ainda mais quando é uma vitória, é assim, de um título, né? E aí você ouve uma música que você está acostumado a cantar, você vê uma massa cantando, entende? É claro que você se emociona. Homem do heróico português, baixo da gama, tua fama assim se fez. A extensão da emoção do clube é o hino. Parece que brotou. Alguém brotou um dia um hino para os clubes. Mas tudo nasceu da inspiração de um só homem, Lamartine Babo. Foi ele, torcedor do América, quem compôs os hinos de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco nos anos 40. Com pintadas de carnaval, de alegria, de poesia. Capitou a identidade de cada um dos rivais cariocas. Do Botafogo, do Fluminense, do Vasco, é tudo diferente. Nosso imenso prazer, tradições, aos brinostas também. Tu és o glorioso, não podes perder, perder pra ninguém. Aquela altura, os quatro clubes já tinham hinos oficiais. Fluminense, avante, avante. Nosso bem, mais rígidos e formais. O que Lamartine fez foi compor marchas populares, que imediatamente roubaram o lugar dos hinos oficiais nos corações e nas vozes da massa. O Lamartine sabia chegar nas pessoas, o Lamartine sabia dizer pro povo cantar. Do ponto de vista também da torcida, é uma honra poder cantar, mesmo que muitos não saibam que aqueles hinos são do Lamartine Babo, poder cantar uma música do cara que certamente foi o Pelé ou o Garrincha da música de carnaval. Eles são uma mistura de cantos guerreiros com música de carnaval. É uma das mais profundas expressões do Brasil. O carnaval e o futebol juntos nos hinos do Lamartine Babo. Ele vai pensando coisas importantes de cada hino, né? A introdução do Vasco tem uma citação do hino de Portugal. No hino do Flamengo, por exemplo, ele fala do Fla-Flu. É, de certa forma, uma homenagem ao Mário Filho, grande escritor, grande jornalista e tão pouco conhecido. E ele foi o criador dessa expressão, Fla-Flu. É sagrado no gramado, sempre amado, mas contado nos Fla-Flu. Fixa comigo! Botafogo tem o título de 910. O Fluminense é a coisa das três cores. São três segundas partes também. Então ele vai fazendo uma crônica, como se fosse uma crônica padronizada para cada uma. Isso pega. Lamartine foi um dos grandes compositores do carnaval carioca. E foi no programa de rádio dele, chamado Trem da Alegria, que lançou as marchinhas que se tornaram hinos populares. Eu sou mais velha que você e eu conheci o Lamartine Barro. Que bom, né, Bé? É, eu vi o Trem da Alegria. Minha mãe me levava para a Rádio Marinha que veio. E eu ia ver o Trem da Alegria. Por incrível que pareça, foi nesse palco do Trem da Alegria que eu, pela primeira vez, eu pisei num palco para cantar. E cantei uma música que eu era fã da Marlene, né? Lá tá d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria. Aí veio uma menina tocar música clássica no piano. Ganhou? Claro, ganhou de merda, né? Lamartine uniu duas das paixões brasileiras, música e futebol. Que permanecem gravados no coração de grandes nomes da MPB. Porque antes mesmo de aprender a cantar, todos eles já sabiam torcer. Mas nesse jogo eu tava muito tenso, muito tenso. E aí eu falei, preciso fazer alguma coisa, falar com alguém. Daí me lembrei, liguei pro Aldir. Falei, Aldir, não tô aguentando, vou ter um troço, vou ser médico, aí me... Passa uma coisa pra mim aí, e tudo. Aí ele devia estar muito tenso. E ele falou assim, você toma Drurus, Drurus. Eu não entendi o que era. Falei, ô Lila, liguei pro Aldir, aí ele mandou tomar um remédio aí que eu não sei qual é, entendeu? Não tô entendendo o que ele tá falando. Aí ela ligou pra ele. Aí ele riu muito, falou assim, não, Drurus, não. Falei, pra ele vai tomar um isquinho, entendeu? Um isquinho, aí ele vai ficar mais calmo e tudo assim. Eu era vascaíno, até os oito anos de idade. E só tinham dois vascaínos no prédio. E esse cara era quatro anos mais velho, fazia judô e mal até a última raiz do cabelo dele. Mal, mal, era mal. O Vasco perdia, quem pagava o par, ele dizia que a culpa era minha, eu dava azar pro Vasco. Aí me tomava as pipas, batia em mim, tirava as bolas de gude, pião, não sei o que. Não dava pra ser racista. Deixa, aí quando o Vasco perdia, eu nem saía de casa, cara, pô. Não dava pra sair de casa, é porque, ué, é bullying, mas... Punk, punk, o negócio era punk mesmo, perseguição. Aí um dia chegaram pra mim e disseram, bá, todos. Se você mudar pra Fulminense, esse cara não vai mais encostar o dedo em você. Tá protegido. Você tá protegido. Eu falei, tá legal. Então, de hoje em diante, eu sou tricolor. Me carregaram do terceiro, porque era um terceiro andar, né? Pego o décimo primeiro, pego esse escado, no ombro... Passando a porta do Gafonês. Cantando o hino, entendeu? Foi assim um negócio, uma festa, cara. Ganhamos mais o tricolor, não sei o que tal. Bicho, nunca mais o cara encostou o dedo em mim, cara. Nunca mais. Teve um momento muito especial com meu pai, no Maracanã, em 92, quando o Flamengo foi pentacampeão. Eu tava com meu pai e a gente se abraçava, a gente chorava, ria, pulava, cantava. E a gente, depois da conquista, a gente desceu, foi pro gramado. E aí, deu a volta olímpica com o time. Esse momento, assim, foi o momento que mais marcou na minha vida, né? Mas eu joguei no campo do Botafogo. Ah, então. 15 segundos. Quando o cara viu que era eu, me tirou. Aí me arrumaram uma chuteira, eu ia. Mas o meu sonho era música, era escrever, era poesia. E aí eu ficava amarradão no cenário ali. Eu ficava olhando aqui, nos passarinhos, hoje e tal. E eu não prestava atenção na bola, né? Começou o jogo, porque ele parava assim, olhando ele e olhando assim como ele. Aquele sacana ali. Aí a Pê, o que é que você veio fazer aqui? Sai! Mas eu joguei. Joguei não. Corri 15 segundos. Por que eu corrigi assim? O bom no futebol é o papo depois, né? Pra prolongar a partida. A partir só 90 minutos, uma paixão inteira por 90 minutos, não dá, tem que ter. Encarnar-se, encarnar-se, falar, reclamar aquele filho da Pi. Então, pra prolongar um pouquinho mais a reportagem, a gente lança a discussão que já nasce interminável. Afinal, qual o hino mais bonito do Rio? Mais bonito é o do Vasco. Você fala de coração ou como... De coração, de coração. Do Botafogo, né? É, do Botafogo, também acho. Eu acho um hino muito adequado, né? Assim, porque ele tem uma letra que emociona muito, empurra a torcida, né? Então, quando a torcida do Fluminense canta o hino, é muito forte, é muito bonito, né? Eu acho a mais empolgante a do Flamengo, assim, eu acho, mesmo sendo Fluminense. Eu acho o hino do Fluminense ali, meio xoxo. Gosto de fascinar pela disciplina. O que que é isso? Queremos raça! Queremos raça! Eu teria um desgosto profundo se faltasse Fluminense no mundo. Né? Flamengo até morreu, senhor! É, são lindas essas frases todas. Talvez por isso seja uma das razões da torcida do Fluminense. Eu acho que o... Uma torcida tão grande, tão vibrante. Foi o que estimulou a... Ele tá perguntando o que que você gosta, Bijão. Não, eu tô dizendo explicação histórica. Eu não tô falando de explicação histórica, eu tô falando de uma. Eu tô falando de explicação histórica, eu tô falando de uma.